Um dia desde eu fui dançar lá em pedreiras, na rua da golada, gostei da brincadeira. Se é caxanga, era o tocador, mas só tocava pisanáfulo, 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 não atrata meu amor. Seu Serafim puxichava mais de ó, sou capaz de jurar, nunca vi forró me ó. Um pé vovó, agarrou na mão de vovô e disse embora meu velhinho, vamos pisanáfulo, 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 não atrata meu amor. Foi pisanáfulo, 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 não atrata meu amor. Eu vi menina que nem tinha doze anos, agarrar seu pato e também sair dançando, satisfeito e dizendo meu amor. Ai, como é gostoso, pisanáfulo, 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 não atrata meu amor. Pisanáfulo, 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 não atrata meu amor. De madrugada, zeca caxanga, disse que o dono tá casa, não precisa me pagar. Mas por favor, arranje outro tocador, eu também quero pisanáfulo, 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 não atrata meu amor. É isso aí, todo mundo pisanáfulo, mas é gostoso mesmo, não é mais dançando com a negra, não é mais bota, você usa assim? Um dia desse, fui dançar lá em pedreira, na rua da colada, gostei da brincadeira, teca caxanga, era o tocador, mas só tocava, pisanáfulo, 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 pisanáfulo. Pisanáfulo, 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 pisanáfulo E pisa na fulô, numa prata meu amor Pisa na fulô, e pisa na fulô, e pisa na fulô